Caberá! Ação! Já! Uma das atrizes mais queridas do Brasil. Admirada por grandes nomes da televisão. É uma ficha respeitadíssima, uma atriz que todos nós reverenciamos. Que participou de 16 novelas e de quase 50 filmes. Eu detesto o jeito metido na minha cozinha. Deixa de copar, gente. Cida. Geraldo Luiz foi até o interior de Minas Gerais para uma entrevista exclusiva com Maria Gladys. Por que você saiu da Globo? Ela falou da amizade com Tim Maia e do namoro com o rei Roberto Carlos. Ei, Roberto, esquece não, hein? Beijo. Como ela ajudou a neta que hoje é uma estrela consagrada em Hollywood. Ao vivo no palco, as surpresas dos artistas famosos que aguardam pela eterna Lucimar da novela Vale Tudo. E ainda... Zé Vaqueiro e o sucesso que tomou conta do Brasil. Um fenômeno com mais de 500 milhões de visualizações na internet. É nesta quarta no A Noite é Nossa, logo após a novela Topíssima.